Oi gente, já falamos dos meus produtos favoritos de 2019 em um outro vídeo, se você não conferiu, o link tá aqui na descrição. Só que no vídeo de hoje a gente vai falar do que? Dos meus aplicativos favoritos de 2019. Começando, eu não podia deixar de colocar o Zero como um dos meus aplicativos favoritos de 2019, porque esse aplicativo eu tô literalmente usando todos os dias. Eu tô fazendo jejum intermitente e nesse aplicativo aqui eu consigo acompanhar todos os meus jejuns. Então, no caso, vocês conseguem ver aqui que faz 2 horas e 28 que eu acabei o meu jejum. Então, há 2 horas e 28 minutos atrás eu fiz a minha primeira refeição do dia. E daí, depois que eu fizer a minha última refeição do dia, eu clico aqui, Start Your 12-Hour Fast, e daí eu começo o meu próximo jejum. No caso, eu coloquei aqui 12 horas pra ser o jejum automático no meu aplicativo, mas você pode escolher outros tipos. Tipos, ó, você pode escolher 13 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas. Enfim, eu decidi colocar 12, que é o meu mínimo que eu quero fazer por dia. Só que você não precisa fazer 12. Caso você acabe o seu jejum antes, você coloca pra acabar antes. E caso você acabe depois das 12 horas, é só você colocar pra acabar depois. E eu tenho aqui todo o meu histórico de jejuns, todos os dias que eu fiz, os dias que eu não fiz, mas faz 223 dias que eu tô fazendo jejum e eu tô fazendo 215 dias seguidos. Então, é muito completinho e eu gosto de acompanhar o meu progresso por aqui. Outro aplicativo favorito de 2019 é o AutoSleep, que é um aplicativo que eu uso pra acompanhar o meu sono. Ele é super completo também e assim como o Zero, fica todo o seu progresso aqui. Então, hoje vocês podem ver que eu dormi 7 horas e 15 minutos. Eu tive 1 hora e 45 de deep sleep, de sono profundo. O meu batimento tava em torno de 60 batimentos por minuto. A qualidade do meu sono foi de 5 horas e 17 e tem várias informações aqui. Eu posso ver o histórico também de todos os dias, então eu posso voltar lá pra onde eu comecei. Enfim, eu nem lembro desde quando que eu uso esse aplicativo, porque eu amo muito ele. Mas é uma dica, se você tem um Apple Watch e gosta de acompanhar o sono, vale muito a pena baixar. O meu terceiro aplicativo favorito de 2019 é o OneFold. E é um aplicativo que eu uso pra criar stories mais bonitinhos, vamos dizer assim. Ele tem vários templates, ó, que você pode escolher pra colocar fotos, pra escrever texto. E deixa o seu stories com uma cara mais diferente. Então, eu fiz aqui um do ano novo, eu coloquei essa foto com a Camille, minha amiga. Ops! Essa foto com a Camille, minha amiga. Eu coloquei essa também com o Golden de uma outra amiga minha. Enfim, você pode fazer várias montagens muito bonitinhas e criativas pro seu Instagram Stories ficar com um look mais diferente. E outro aplicativo que sempre que eu uso vocês me perguntam é o InShot. Nesse aplicativo aqui, você pode editar vídeos usando vídeos do seu rolo da câmera do celular. Então, hoje eu fui na academia e eu achei essa academia muito fofa, então eu resolvi fazer um videozinho dela. E basicamente, eu editei esse vídeo aqui com alguns videozinhos que eu fiz lá na hora. Então, você pode pausar aqui, você pode cortar o seu vídeo, você pode deixar o seu vídeo mais rápido ou mais devagar. Ó, mudar o speed, colocar mais lento ou mais rápido. Então, é basicamente um editor de vídeo pra vídeos que você faz com o celular. Depois, eu gosto de salvar no meu rolo da câmera e colocar lá no Instagram Stories. E finalizando, o último aplicativo que eu não posso deixar de falar pra vocês é o TikiTik. Esse aplicativo é ótimo pra você colocar todas as suas tarefas do dia. Você pode colocar coisas no calendário. Ele é super, super completo. E se vocês me seguem há bastante tempo, vocês sabem que eu usei o ToDoist por muito tempo pra anotar as minhas tarefas. Mas agora eu tô migrando e colocando tudo no TikiTik. E uma das coisas que eu gostei é que eu posso usar ele pra tudo. Eu não preciso usar o ToDoist e o calendário. Eu posso usar o TikiTik pra tarefas e calendário. Então, fica tudo num lugar só, facilita muito a vida. Então, eu coloco aqui tudo que eu tenho que fazer no dia. No caso, hoje eu tenho que trocar brita, que é o filtro de água aqui de casa. Tenho que procurar umas fontes pro meu canal aqui do YouTube. Eu tenho que criar algumas rotinas no meu Google Home. Tenho que postar roupas no Postmark, que eu tenho umas roupas pra vender que estão novinhas. E eu quero colocar lá pra vender, então eu tenho que fazer isso hoje também. E outra coisa que eu amei é que você pode criar hábitos. Então, eu criei aqui três hábitos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é o de exercício. E eu coloquei que eu quero fazer exercício no mínimo quatro vezes na semana. Daí, sempre que eu faço exercício, eu coloco aqui o que eu fiz. E ele vai contando pra mim, colocando no calendário os dias que eu fiz exercício. Eu tô simplesmente apaixonada por esse aplicativo. Então, fica a dica se você estiver procurando o aplicativo pra colocar todas as suas tarefas, tudo que você tem que fazer no dia, colocar coisas no calendário. Enfim, super completo e eu tô gostando muito. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo somente sobre o TicTic aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar fazer pra vocês. Eu tô usando todos os dias, então tô aprendendo sempre coisas novas. E vou adorar mostrar pra vocês. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus top aplicativos de 2019. Me conta aqui nos comentários quais são os seus aplicativos favoritos, que eu vou amar saber. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo.